A 35ª edição do Gateball aconteceu em Goiânia, com 150 equipes de várias regiões do Brasil. O jogo, que pede raciocínio, atenção e trabalho em equipe, conquista cada vez mais adeptos e simpatizantes. É um esporte mais calmo, muito tático, trabalha muito em grupo também. O jogo não faz separação entre homens e mulheres e idade não é problema. A terceira idade é muito bem-vinda e faz parte do grupo diamante do jogo, que respeita os limites de cada um. O Gateball foi criado para atender a pessoa de terceira idade. Foi criado no Japão e isso foi tão difundido para o mundo inteiro que se pratica isso em todos os países do mundo. É um esporte que estimula muito intelectualmente, socialmente, as pessoas que participam. Esta aqui é uma pista de Gateball. Ela tem aproximadamente 15 metros por 20. É um jogo bem simples, que requer apenas muita atenção e uma tática especial desses descendentes japoneses e adeptos do Gateball. Eles usam apenas um taco, uma bola e é claro, tem que acertar ali dentro daquele arco, que é o Gate. Por isso, o nome Gateball. E mesmo sendo um esporte não tão conhecido entre os brasileiros, só neste ano, 3 mil pessoas vieram para o Campeonato Brasileiro aqui em Goiânia. Goiás hoje é o vitorioso em títulos e espera ser o ganhador do quinto título brasileiro em 2018. A cada dia temos novos adeptos de atletas que não têm nenhuma descendência. E é uma tendência que o esporte seja difundido nas escolas. Existem cidades que têm esse incentivo da prefeitura para poder iniciar a prática do Gateball nas escolas. Então, o Gateball está crescendo bastante e o Brasil está se tornando uma potência mundial, sim. Então, o Gateball está crescendo.